O Dia Mais Triste Partimos errados, cada um pra um lado em busca de paz Palavra doida foi quando ela disse, não te quero mais Pagamos tão caro, nem eu e nem ela vivemos em paz Descaminhos, dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas Andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida São descaminhos da vida Descaminhos, dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas Andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida São descaminhos da vida São becos do mundo, lugar dos andantes Lugar dos errantes, buscando saída Sofremos calados, vivemos errados São descaminhos da vida Descaminhos, dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas Andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida São descaminhos da vida Descaminhos, dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas Andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida São descaminhos da vida